Olá, eu sou a professora Mayara Harini, de língua portuguesa, e hoje nós trazemos uma resolução do Enem, de gramática, da prova do caderno amarelo. A questão traz para nós, a história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. O jogo se transformou em espetáculo, com poucos protagonistas e muitos espectadores. Futebol, para olhar, em espetáculos, se transformou num dos negócios mais democráticos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. É uma sociedade de muita força, que renuncia à alegria, à atrofia, à fantasia e proíbe a ousadia. Por sorte, ainda, aparece nos campos algum atrevido que sai do roteiro e comete disparates de tribular o time adversário inteirinho, além do juiz e do público das arquibancadas, pelo puro prazer do corpo que se lança na proibida aventura da liberdade. O texto de Eduardo Galeano. O texto indica que as mudanças nas práticas corporais, especificamente no futebol, vamos ver quais são as alternativas, a fomentar uma tecnocracia promovendo uma vivência mais lúdica e irreverente, de forma nenhuma. Porque essa tecnocracia justamente ao qual ele se refere é uma crítica e não fomentou a ludicidade a fim de causar nos jogadores essa vontade de continuar jogando pelo amor à esporte. Então, essa alternativa está enviada. B. Promover um sentimento de atletas mais habilidosos para que fossem inovadores? Também não. É justamente uma crítica por não haver esses jogadores com essa habilidade, uma vez que isso tornou um mercado de futebol. C. Incentivaram a associação dessa manifestação à aflição, ou seja, ao gozo, à satisfação, favorecendo o improviso? Também não. Não é isso que o texto evidencia. D. Tornaram a modalidade de um produto a ser consumido, negando sua dimensão criativa. Então, essa é a alternativa adequada. Realmente, o futebol se tornou uma coisa mais mercadológica, porque é propriamente uma arte por trazer ao esporte. E aí, não seria por quê? Contribuíram para esse esporte ter mais jogadores, bem como acompanhados de torcedores. Também não. Então, ele faz uma crítica, Eduardo Galeano é famoso justamente por sua crônica, por suas crônicas, e essa é crítica, a essa comercialização de um esporte que tinha tudo para trazer inovação, paixão, alinhar com o torcedor e jogador, e, por sua vez, virou uma coisa mais mercadológica. Então, a alternativa que vai ao encontro do texto viável é a letra D. A alternativa que vai ao encontro do texto viável é a letra D.